Sou Miriam Florencio, empresária da área da beleza, autora da franquia Florens Cílios e Sobrancelhas. A Florens Cílios e Sobrancelhas é uma franquia que existe no mercado há seis anos. E desde antes de lançar essa franquia, eu conto com a ajuda e consultoria do Sebrae. E eu tive muito sucesso, porque eu escolhi alguns serviços que trazem mais lucratividade, que é o alongamento de cílios, micropigmentação, design de sobrancelhas e permanente de cílios. Hoje, já estou com alguns serviços a mais, como escova, corte, penteado, maquiagem, manicure, depilação. Mas inicialmente, eu iniciei com serviços que me trazem uma lucratividade maior, orientada pela consultoria do Sebrae. Então, nós estamos com três lojas já, que foram vendidas para pessoas da família e já com um projeto de expansão. Porque a minha aspiração é ser uma franquia internacional. Em um dado momento da empresa, a gente percebe que a área financeira é muito importante. E eu busquei, como sempre, o Sebrae. E fiz uma solução financeira de três meses. Mas eu fiquei um pouco perdida, minha funcionária não sabia como aplicar todas as planilhas e o conhecimento que a gente havia adquirido. Aí a gente buscou o Sebrae Mais, soluções financeiras, que são quatro encontros, no qual a consultora vinha até a minha empresa pegava na nossa mão, literalmente, nos ajudou como usar as planilhas, como ler. Essa leitura financeira, ela é assim, o segredo para que você cresça. Porque eu já tinha um bom serviço, eu já tinha processos elaborados, já tinha pessoas, que é uma equipe maravilhosa. Então, faltava esse quesito da área financeira. Eu sempre tive um perfil de empreendedora e pouco empresária. Após essa consultoria, eu me tornei uma empresária mais consciente. Então, antes, eu resolvia muito intuitivamente preço, promoção, custo. E após essa consultoria, eu só faço aquilo que o número me orienta. Então, hoje, eu mudei de intuitiva para racional. E isso nos traz uma estabilidade financeira muito grande. Então, eu aconselho que todos os empresários, independente se ele está novo na área, se ele sabe ou não sabe, a qualquer momento, eu acho que a solução é viável. Legenda Adriana Zanotto